Bem-vindas ao quadro Instalando o Chip de Magro! Yeee! Ah, boca, boca, boca! O que é isso, filho? Vamos contar... Vamos contar para as amores como é que é esse quadro? Tá virado. Instalando o Chip de Magro, minhas amores, é um quadro onde eu entrevisto as alunas que estão no processo de instalar o chip de magro. Ai, já, o que é isso? Chip de magro? Tenho medo desse negócio. Não, minhas amores, é só uma forma de falar. Significa emagrecer aonde, filho? A mente! Porque quando a gente emagrece a nossa mente, nosso corpo emagrece como consequência. E toda semana eu tenho trazido alunas que estão nesse processo. Elas estão só há quatro semanas nesse processo de instalar o Chip de Magro. São dois meses inteirinhos para instalar o Chip de Magro. O corpo emagrece como consequência e dessa forma é definitivo, tá? Então a gente está agora na nossa turma 12 do programa. Então a gente vai chamar duas alunas, né, meu amor? Para inspirar vocês. Quem quer saber da turma 13, é só ano que vem, tá, minhas amores? Não tem ainda a data definida, mas a gente está quase definindo. Assim que tiver eu vou informar. Mas até lá vocês têm que seguir aqui as minhas lives. Eu faço live de segunda a quinta, às sete e meia da manhã. As lives sempre ficam salvas, né, meu amor? Sobre o emagrecimento da mente. Vocês vão começar a aprender como emagrecer a mente para emagrecer o corpo como consequência, tá bom? Dá bom dia, filho? Dá bom dia para as amoras? Hã? Olha só como eu estou gotoso, amor. Olha... Não, ele está com essa mania de fazer isso na boca, olha. Olha... É muito engraçado. Mota o pé. Mota o pé. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Olha que pé gotoso. Alô? Bom dia, bom dia, bom dia. Dá tchau, filho? Quer pegar tudo? Palminha, pode ser. Parabéns para você nessa data querida. Não, não? Então faz não, não. Quando ele não quer comer mais, mas talvez ele está aprendendo já, tá? Ele faz assim, ó. Não, não. Ai, ele está satisfeito. E aí a gente não dá mais comida, né, meu amor? Pronto, tchau. Tchau. Vai com o papai. Ah, falando em papai, essa semana tem, hein? Tem, tem. Essa semana vamos fazer, né, amor? Quinta-feira vamos fazer live Marcos e eu. Vamos fazer Pergunte para a Gê e para o Marcos nessa quinta, né, amor? E isso? Marcadinho. Vem cá, vem cá. Pula aqui. Mostra. Amor, vem aqui tu, meu neném. Está empolgado hoje. Mas ele estava empolgado com o papai, né? Vai, vai, vai. Tchau. Beijo. Bom dia. Como vocês estão, minhas amoras? Tão boazinha? Tchau. Amor, leva a Sophie, porque senão ela pede colo. Está aí fazendo festa. Vai, meu amor. Beijo. Beijo. Vai, Sophie. Vai. Vai. Amor, a Sophie. Sophie. Vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Desculpa aí a bagunça. É porque o Nua estava hoje muito irresistível. Não dava para não mostrar para vocês. Bom dia, minhas lindas. Ai, como vocês estão? Estão boazinhas? Amoras, aqui que estão ao vivo comigo, né, no Facebook e no YouTube. Hoje, como é dia de entrevista, eu chamo a convidada no Instagram, tá bom? Então, vocês que estiverem no Facebook ou no YouTube, vocês podem ouvir apenas a convidada. Então, vocês conseguem ficar por aí. Ou vocês podem vir para o Instagram, que é arroba jessicapenceleve, para ver a convidada, tá bom? Depois, no gravado, eu já subo tanto no Facebook quanto no YouTube com a gravação certinha com a convidada no gravado, tá? Mas agora, no ao vivo, é assim. Então, minhas lindas, vocês conseguiram entender a introdução da live? Eu fiz hoje bagunçado, né, porque o Noah estava aqui comigo, mas é realmente um quadro que eu faço toda segunda-feira, que se chama Instalando o Chip de Magro, para mostrar para vocês como que é essa trajetória de emagrecer a mente. O corpo é consequência. No programa, elas estão ali para emagrecer a mente, porque é a mente que nos fez engordar. Eu vivi sete anos, é feito sanfona, né? Mas há dez anos, com a minha mente magra, com o meu chip de magro instalado, que é só uma forma de falar, eu mantenho o meu corpo há dez anos. Porque é isso, a gente precisa aprender a emagrecer a nossa mente, tá bom, minhas amoras? Então, para a gente já começar, bora compartilhar? Aqui no Facebook tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar, é só apertar, tá feito? Aqui no Instagram, flechinha, um aviãozinho que você aperta, vai aparecer suas amigas, escolhe aí várias amigas e coloca enviar. E aqui no YouTube, é uma flechinha aqui embaixo, que você aperta e compartilha no WhatsApp das suas amigas. Um brinde a mais uma semana, mais uma pequena vida, mais um recomeço e bora, 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 vamos lá se inspirar com essas histórias. Eu gosto de trazer histórias reais, mulheres de verdade, porque eu sei que vocês se identificam muito com as histórias, com a idade às vezes, com alguma dificuldade que antes achava que ai, porque eu tenho isso, então eu não emagreço, aí você vê que não, que na verdade a mente é igual de todas, não importa o que você tenha no seu corpo, não importa a sua idade, não importa nada, se você aprende a emagrecer a sua mente, o seu corpo emagrece como consequência. Então, é muito bom essa inspiração que a gente já começa na semana, né, tendo na semana, beleza? Tchim, tchim, então a todas nós um brinde e bora começar a nossa semana. Sou da turma 12, estou muito feliz, ai que linda! Então vamos lá, vou chamar a primeira convidada, minhas amoras, torcida agora, porque assim, é sempre uma caixinha de surpresas no Instagram, né, às vezes ele não quer chamar, às vezes a convidada não aparece aqui pra mim, mas no fim sempre dá certo, tá? Então torçam aí por mim, pra que eu consiga chamar, pra que a gente consiga ouvir, pra que dê tudo certo. Deixa eu procurar aqui essa mora, ó, já achei o seu Instagram, Leila, deixa eu só ver isso. Vê aí se aparece pra você aceitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! Olá! De pombola! Bom dia, tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo! Como que tá o coração? Me diz! Ai, tô nervosa, já é. Nervosa? Mas já vai passar. Daqui a pouco você já vai ver, assim, ó, que tá só nas duas aqui, até esquece que tá ao vivo. Tô, mano! Obrigada, minha linda, por tirar esse tempo pra estar aqui com a gente. É muito importante que você vai inspirar muito as amores. Então é o seguinte, por favor, se apresenta o seu nome, sua idade, de onde você fala. Conta um pouquinho pra gente. Tá bom, meu nome é Leila, eu tenho 43 anos e falo de São Paulo. Eu sou casada, tenho uma linda menina de dois anos e meio. Ai, que amor! 43, meu Deus do céu! Não parece, tá? Ai, verdade. Parece uma menininha, meu Deus do céu! Obrigada. E eu tô aqui, né, na Turma 12, Fênix. Fênix. Mas me conta, você chegou, assim, quando que você me conheceu? Você já tinha tentado de tudo? Como é que tava, assim, a sua relação com você mesma, com o seu peso? Jéssica, eu te conheci já tem uns, acho que uns dois meses só, né? Eu te seguia, mas eu não via os seus conteúdos. Você tava ali pra mim, eu te via, mas eu não seguia, né? E desde a minha adolescência, assim, eu tento emagrecer. Eu nunca fui obesa, mas eu sempre fui gordinha. Uma briga com a balança, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Já tentei de tudo, né? Eu lembro, assim, que quando eu era adolescente, eu até fazia um termo de comprometimento, assim. Eu fiz uma cartinha, assim, eu, Leila Maria Ferreira, RG tal, RPF tal, me comprometo a fazer uma dieta. Aí eu escrevi aquela dieta radical, né? Porque eu sou assim, ou 8 ou 80, ou eu faço ou eu não faço. E no programa a gente aprende que não é assim. E aí fazia minha irmã assinar como testemunha, olha isso! Só faltava eu ir no cartório registrar, né, firma? Só faltava colocar multas e quebrasse aquele contrato. Mas eu coloquei, eu coloquei, eu tinha que pagar tanto pra ela. Detalhe, eu nunca cumpri, nunca paguei, ela me cobra até hoje. Olha, a gente vai ter que pagar, hein? Agora eu vou ter que pagar. Paga pelaquela época e fala assim, mas agora eu não preciso mais fazer isso. É verdade. Aí, assim, eu tentei de tudo, né? É dieta radical, dieta da lua. Já fui até nutricionista, já tomei remédio pra tirar o apetite. Mas sempre volta, não adianta. A gente para de fazer essas coisas, a mente de gordo volta à vida de antes. É isso! O que fazer pra emagrecer? Todo mundo sabe o que fazer. Mas a questão é, com essa mente que te convence, sempre aos pouquinhos e voltando é insustentável. Mas me conta, então você me conheceu há dois meses, tá bom? Mas eu tava ali, você não participava muito das lives. Mas então você ouviu que ia ter o desafio que eu faço antes de abrir a turma, é isso? Sim, eu ouvi. Aí, um pouco antes do desafio, eu cheguei a usar injeção na barriga pra diabético. A minha amiga falou assim, ah, emagrece, tira a fome. Eu comprei na farmácia, apliquei durante dois meses, toda semana. Era uma injeção por semana. E realmente, tirou a minha fome. Mas aí, ficou assim, insustentável. Porque cada mês era 700 e pouco. Aí aumentava um pouco a dose. Foi pra quase mil reais a injeção. Aí eu falei, não, não, não dá. Mas cadastro é dinheiro. Não, e minha linda, olha só. Não passou pela sua cabeça que você tava colocando no seu corpo um medicamento. E você não tem diabetes. Eu não tenho diabetes. Esse é o maior perigo. Eu não tenho e tava usando um medicamento pra diabetes só pra poder tirar a minha fome. Mas, na verdade, é fome emocional. Exato. E o feito colateral, né? De um medicamento que você não tem a doença. Então, isso é um perigo muito grande. Mas é o desespero, o problema do crescimento, né, minha amiga? Pois é. Aí eu escutei o seu desafio, a semana do desafio. Eu falei assim, eu vou participar. Eu acho que eu vou tentar. E tudo que você começou a falar, começou a fazer sentido pra mim. Eu falei assim, nossa, é uma coisa diferente de que eu tentei, assim, de tudo na minha vida. Eu nunca tentei emagrecer a mente. E realmente faz muito sentido. Aí eu participei do desafio. Só que, assim, eu não fiz muito direitinho, porque eu tava com visita em casa. Foi meio tumultuado. Mas você chegou a fazer o teste pra saber se tinha chip de gordo ou chip de magro? Isso, deu 27. Nossa, quase nota máxima! Então, olha só, minha linda. Porque é isso que é importante que as amores entendam. Não é porque deu quase nota máxima que... Ah, mas como se ela não é obesa? A questão é que o chip de gordo era muito forte, porque nota 27 é quase nota máxima. É 30 a nota máxima, né? E por isso que você lutava a vida inteira. Você ficava na dieta louca porque era tudo ou nada, como você falou, né? Aí até se inicia. Mas depois chutava o balde e engordava de novo. Exatamente. Essa revolução terrível com a comida. Você chegou num sobrepeso, claro. Só não passou disso porque ainda ficava naquela loucura, loucura. Imagina, aplicando até remédio pra diabetes, não tendo diabetes, pra ver o quanto você lutava contra a sua mente que te convencia a comer. Que luta, que sensativo, né, minha linda, que era? É uma luta, é uma luta. E isso cansa, sabe? Não é legal isso. Nem pra mente, nem pro corpo, né? Principalmente. Exato. Mas aí eu fiz o desafio, né? E eu falei, eu vou entrar pra turma. Quando abriu a oportunidade da turma 12, você ficou com medo? Como é que foi o seu sentimento em relação a você, a conseguir? O que passou pela sua cabeça? Então, eu fiquei com medo. Aí eu fui fazer a inscrição e veio assim, o diabinho e o anjinho, né? Aquela conversa. Eu travei uma batalha dentro de mim também. Um falava assim, não, mas não gasta esse dinheiro com isso. Você consegue, você é capaz. Não precisa disso. Aí eu fiquei, ah, é verdade, né? Não, eu sozinho consigo. Aí depois vinha uma voz assim, mas você já tentou uma vida inteira e não deu certo. E é um investimento em você. Você tá investindo em você. Aí eu ficava, é mesmo, né? Vou fazer um investimento em mim, eu mereço. Aí eu fiquei a semana inteira travando essa batalha. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí encerraram as inscrições. Aí eu pensei, ah, pronto, agora já foi. Esquece, Leila. Esquece. Se conforma. Só que eu não tava em paz. A vozinha ficava assim, vai que ainda tem uma vaga, Leila. Vai. Pergunta lá pro suporte. Pergunta no Fendi. Aí, no último dia, já tinha encerrado as inscrições, eu mandei mensagem. Aí teve problema com boleto, né? Ainda tinha uma vaga, falei, ah, é a minha oportunidade. E você chegou a ver aquela live, porque eu reabri alguns boletos, né? E eu ainda falei, olha, essas últimas que estão entrando agora nessa vaga, um dia vão estar aqui falando comigo numa entrevista. Eu vi essa live. Aí foi onde eu falei, eu vou mandar mensagem. Eu não tava em paz comigo, tá? Eu tava assim, alguma coisa, a voz me falando. Amoras, é assim, ó, a gente nem combina, tá? Quem escolhe estar aqui, eu nem sei quem vai estar. É minha equipe. Então, eu recebo o Instagram da Amora, eu chamo aqui e eu descubro tudo aqui com vocês. E olha que demais, você foi uma daquelas últimas da reabertura de boleto. Os 45 do segundo tempo eu entrei. Que demais! E aí? Eu entrei com medo, entrei com dúvida, mas quando eu fiz a inscrição, deu certo, me deu uma paz. Me deu uma paz. Aí eu comecei a assistir os vídeos, que tem vídeo já liberado já, né? No que você faz a inscrição. Aí eu já tive a certeza. Falei assim, me encontrei. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei assim, nossa, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que vai dar certo e está dando certo. Nossa, e você tá, a gente tá há quatro semanas na aplicação do método. Meu, é tão pouco tempo, mas a gente já viveu tanta coisa dentro da turma. Muito, muito, nossa, é mágico, é assim, é transformador. Eu não sei explicar em palavras o processo que é, assim, é uma coisa tão, tão, assim, e renova a alma, a mente, começa a trabalhar a nosso favor. E é de uma forma, Jéssica, que é uma forma leve, sem passar fome, sem sofrimento. Quando vê, você tá perdendo peso sem sacrifício, assim, sem ser aquela coisa pesada. Porque a gente vai trabalhando a mente, a mente ela vai direcionando o comportamento. Por isso que é leve, porque com um chip de gordo, né, então, com uma mente sabotadora, a gente tenta o comportamento. Ah, eu não posso isso, tem que mudar aquilo, ou seja, mudar o comportamento. Mas a mente animando todos os gatinhos, não, faz diferente, não, só hoje. E vai nos levando. E hoje você tá usando a força da sua mente pro positivo, né? Pro positivo. E é muito bom, sabe? A gente vai treinando a mente. E, assim, nós ainda estamos no processo de instalar. Estamos na metade do caminho. Eu já melhorei, assim, acho que uns 85% do que eu era. Que tanto! Meu Deus! Eu tive alguns deslizes, sim. Claro. Mas antes eu tinha deslize, eu já começava. Ah, porque você é fraca, porque você não consegue, você não tem força de vontade. Agora não. Quando começa a vir esse pensamento, eu já calo a boca, né? Porque é uma das coisas que a gente aprendeu. E já levanto, já começo dali, continuo dali, daquele deslize. E volto, e volto. Sabe? Mas de forma leve, sem me criticar, sem me julgar pelo deslize que eu tive. Isso é muito bom. Isso é uma das coisas que eu ensino logo no início, no programa. Qual exercício mental aplicar pra deslizar. Por quê? Porque vai acontecer. Se a gente tá numa jornada, num aprendizado pra transformar a mente, é lógico que no meio disso vão haver deslizes. E vindo de você, né, minha linda? Você falava que você era 8 ou 80. Ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. Então, de aprendizado, você conseguir levantar, aprender com deslize e continuar. Olha que leveza que você tá tendo. Antes eu começava a fazer a dieta, alimentação saudável. Eu sustentava segunda, terça. Na quarta-feira, eu já não aguento mais, já comia. Ou então, eu começava de manhã e até a tarde, me alimentando saudável. Chegava a tarde, se eu comesse um bombom, Ah, já perdi o dia. Aí eu comia a caixa, comia tudo que vinha pra frente. Vamos começar certo no dia seguinte. Agora não. Agora, de repente, fui lá, fiz uma escolha. Porque a gente aprende que agora não é deslize. É uma escolha que eu faço. Comi um bombom, acabou. Vamos continuar a alimentação saudável. A partir dali, não precisa esperar pro outro dia. Pensa. E olha só, a sua mente hoje te move a isso, né? Te faz ver, tá bom, é uma escolha. O que eu escolho em seguida? Que lindo. E me conta uma coisa. Quanto que você... A gente sabe que você tá no processo de instalação do chip de magro. Mesmo assim, já vamos emagrecendo também, né? Quanto que você está emagrecendo nesse tempo? Jéssica, o meu peso certo, assim, na minha melhor versão, é 60 quilos, né? Com a pandemia, e eu tive neném bem no auge da pandemia, eu cheguei a 75. Então, eu engordei 15 quilos. Eu nunca tinha engordado tanto. Quando eu comecei o programa, eu tava com 70. Eu tinha emagrecido 5. Eu tava com 70. Em duas semanas, eu fui pra 64. De forma leve, de forma muito, muito gostosa. Aí, eu tive esse deslize e fui pra 65. Eu falei, não, tudo bem, um quilinho só. Agora, eu tô com 63. Me pesei hoje. 63. Então, só tem mais 3 quilos. Meu Deus, daqui a pouco eu já vou ter que mandar ter troféu, já? Já vai te mandar, já. Já, já. Acho que até antes do programa, de acabar o programa, já vai mandar o troféu. Eu já tô quase chegando na melhor versão, mas o mais lindo agora é emagrecendo a mente. O peso é consequência. E, assim, o melhor de tudo não é emagrecer, só emagrecer. É manter o emagrecimento. Isso daí vai ser pra vida. E agora você consegue entender, porque você tá trabalhando aqui, agora você... E tá na metade do caminho, nem na metade ainda, tá? Tem um pouco mais do que a gente já passou. Mas, dá pra entender já agora, né? Esse poder da mente, o quanto depois ela vai manter o seu resultado. Com certeza, com certeza. Agora, assim, vai ser pro resto da vida. Eu não vou ficar mais naquela luta, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Ai, que lindo. Isso é muito bom. Isso faz bem pra alma. Muito. E me diz, né? Você teve aquela dúvida de entrar, porque, poxa, eu vou investir esse dinheiro, mas depois você falou, não, eu vou investir em mim. Me conta, já teve algum retorno desse investimento? Ou financeiro, ou emocional? Não sei. Mas, em quatro semanas, como que tá esse investimento pra você? Muito. Eu sou uma outra pessoa. Tanto, assim, fisicamente, como emocionalmente. Eu costumo dizer, é transformador. Eu falo pra minhas amigas, é assim, é transformador. Isso não tem preço. Eu acho que vale cada centavo investido. Vale cada centavo, assim. Eu quero falar até pras amoras, assim. Quem tiver com dúvida, tiver com medo, como eu estava com dúvida, estava com muito medo, vai com medo. Vai com dúvida, porque não vão se arrepender. Ai, que demais. Ah, Melinda, obrigada. Eu já ia pedir também pra você deixar um recadinho. Você já deixou o recadinho final pras amoras, né? Então, que lindo. Tem muito pela frente ainda. É só o começo. É só o começo. Então, daqui a pouco você vai estar na sua melhor versão. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Pras alunas, pra vocês da Turma 12. Cada dia já é a melhor versão, né? Cada dia acordar e saber, hoje eu estou melhor do que ontem. Então, é lindo viver. Ir se descobrindo cada dia melhor do que ontem. Então, isso vai ser lindo demais. Mas vai chegar assim na sua meta e o mais lindo pra sempre. E depois você vai contar aqui pra gente como que é. Ah, eu já estou há um ano na minha melhor versão. Dois anos, cinco anos e assim por diante. É, é verdade. Então, gente, vão com medo, mas vão. Vale muito a pena. Vale cada centavo investido. Eu amei. Parabéns, tá maravilhosa. Muito obrigada por dividir aqui a sua história com a gente. Um beijo. Eu que agradeço, viu, Jéssica? Foi um prazer estar aqui com você. Prazer todo meu. Tchau, minha linda. Beijo. Beijo. Que demais. Amorinhas, antes de eu chamar a próxima. Se tiver alguma, Amora, né? Que está usando medicamento sem ter a doença, né? Olha que sério. Como a Leila falou. Ai, porque me falaram que tal coisa emagrece, eu vou usar. Amora, a gente tem que ter a consciência do que está fazendo. Olha só. Olha o que você está fazendo. Coloca pra dentro do seu corpo medicamento. pra uma doença, sem você ter essa doença. Você consegue entender que existem efeitos colaterais? Cuida. Cuida com isso, minha amor. Não faça essas loucuras. E outra. Quantas coisas você já fez no seu corpo? Loucuras no seu corpo? E não sustentou. Mas não porque você era fraca. É porque sem emagrecer a mente é impossível. Então para com tudo isso. Esteja aqui todos os dias de segunda, quinta e sete, meia da manhã. Porque eu faço live com conteúdo transformador mesmo. Ensinando sobre o emagrecimento da mente. Claro, passo a passo. Para instalar o chique de magro. É dentro do programa. Por quê? Porque, minhas amoras, a gente vai a fundo. Muito a fundo. Lá no passado. Em crenças. Em sabotadores. Em traumas. Em acontecimentos. Então não dá para ser assim, aberto. Sem ter alguém acompanhando. Por isso que eu não sou sozinha dentro do programa, não. Tem mais de 40 pessoas aqui, junto comigo. Para pegar na mão de cada uma das alunas. Não dá para fazer assim, aberto. Tem que ser um acompanhamento de dois meses. Só que, como eu tenho isso, eu também posso estar aqui com vocês. Gratuitamente. Entregando conteúdo para vocês sobre o emagrecimento da mente. Então estejam aqui, caderninho na mão. Anota todo o conteúdo, né? Hoje é live. Hoje é inspiração. Hoje é para vocês verem cada uma delas falar nisso. Se ela pode, eu também posso. Sabe? É isso que eu quero que vocês comecem a segunda-feira. E terça, quarta, quinta é conteúdo. É caderno na mão. É anotando. É cada dia colocando um pouquinho em prática. Um aprendizado em prática. Um passinho de cada vez. Como a Leila falou, ela era 8,80. Acaba com isso. Não. Teve um deslize. Olha só. Ela aprendeu com o deslize. Continuou. E emagreceu mais ainda depois. Isso que é importante. Tá? Então estejam aqui. E por favor, não façam mais isso, né? De ficar tomando medicamento para emagrecer. E como ela tomava medicamento para diabetes. Sem ter diabetes. É muito sério, meus amores. Tá bom? Coloque a mão na consciência. A consequência que isso pode trazer. É muito sério, tá? Vamos chamar a próxima, amorinha? Aqui, ó. Já achei. Marlene. Ó. Coloquei convidar, minha linda. Veja se aparece aí você para aceitar o convite. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você tá vindo. Opa. Bati em vocês aqui, perdão. Tremiu. Ó. Iêêê! Deu certo. É só virar, né? Tem uma bolinha assim, ó. Com duas flechinhas. Ai. Oi. Tudo bem? Ótimo. Deixa eu tirar o fone. Deixa eu tirar o fone. Vamos ver se fica... Tá bom? Tá ouvindo? Tô ótimo. Como você tá vinda? Eu tô bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com você. E o coração? Tranquila? Tranquilo. Incrível. Olha, eu sou uma pessoa tão ansiosa. E essa noite eu dormi tão bem. E quando eu tinha um evento assim, eu não dormia. Eu ficava a noite acordada. E essa noite eu dormi, maravilha. Você acredita? Então você já pode falar assim, ó. Eu era ansiosa. Não sou. É verdade. Eu ruía todas as unhas. Eu não ruía a unha. Ah, eu ruía tudo na minha unha. De ansiedade. Pode dizer que você não é mais ansiosa porque você passou por uma prova de fogo agora. Imagina. Prova de fogo mesmo. E não atrapalhando a ansiedade, graças a Deus. Ai, eu tô linda. Eu queria que você se apresentasse para as amoras. Fala seu nome, sua idade. Da onde você fala? Conta pra gente, por favor. Então, Marlene de Souza Santos, né? Eu tenho 55 anos. Tô de Birigui, interior de São Paulo. Ai, que legal. E aí, como que você me conheceu? Você já tava buscando emagrecimento? Tinha desistido de emagrecer? Como que foi? Quando que foi? Eu sempre busquei emagrecer, sabe? Depois que eu engordei. Depois que eu tive o segundo filho. Eu sempre engordei, né? Só que atacou muito depois que eu tive depressão. Aí eu engordei mais. Entendeu? Aí, então, eu sempre busquei. Só que aí apareceu você no Facebook. Só que eu não liguei. Sabe? Falei, ah, não me dão disso. Tudei bola. Aí minha irmã te seguia. E minha irmã começou a mandar vídeo pra mim. Eu falei, ah, minha irmã também tem um saco. Mandando esses vídeos pra mim. Não quero saber, não. Tava cansada, tá? De fazer regime. De lutar pra emagrecer. Porque eu não era gorda. Eu engordei depois. Eu tive o segundo filho, né? E só eu falar nisso, eu já fico assim. Emoção, né? Comocionada. E é complicado. A gente que quer emagrecer é difícil. E eu já tenho certeza. Eu já tô cansada. Eu já tinha desistido. Eu já tinha desistido. Passava assim, ah, já passei dos 50 anos. Deixa. Você pensava assim? Isso. Isso mesmo. Eu pensava, ah, já tô velha mesmo. Pra que emagrecer mais? Né? Vé? O que me pegou, assim... Eu comecei a te seguir, né? Aí eu segui um tempo. Aí eu parei. Fiquei um tempo sem seguir. Falei, ah, vou deixar de lado. Não vou atrás disso, não. Aí eu voltei de novo. Parece que era pra ser, né? Aí eu tentei entrar na... Na turma 11. Entendi. Na turma 11. Aí não deu certo, né? Financeiramente. Aí eu falei, ah, Deus, quem sabe na 12 eu entro. Aí eu falei, não, na 12 eu vou entrar. Se Deus quiser. E eu falei, estou, né? Aí passou a me seguir depois da turma 11? Eu seguia. Eu assistia todas as suas lives, né? De segunda a quinta. E aí eu comecei a fazer. Aí eu desisti. O regime, sabe? Eu comecei a desistir. Aí eu falei, ah, não vai dar certo. Não é pra mim isso, né? Mas é porque daí você tem chip de gordo, não é? Essa é a questão. Com chip de gordo, aí o que você faz? Por isso que eu lutei pra entrar na turma 12. Por causa do chip de gordo. Porque na turma 11 eu fiz o, como se chama lá, aquele teste. E deu 22. Tipo de gordo. Aham. Aí por isso que você, por que que tentava tanto emagrecer e não conseguia, né? Era somente. Aí eu falei, não, eu tenho que entrar na turma 12. Aí eu comentei com meu marido, né? Pra mim entrar na turma 12. Aí ele falou assim, ah, isso é coisa de internet. Não dá certo, não. Como que é que eles falam? É coisa errada, né? Ele falou... Tipo golpe. É isso, tipo golpe. Ele falou, isso é golpe. Não tem isso. Não existe. Falei, mas eu quero tentar. Aí ele falou, bom, se você quer, então vai. E aí? Tá quatro semanas na turma. Como que tá a sua vida? O que que aconteceu nesse tempo? Tá muito bom. Não tem... Olha, eu já emagreci, mas eu quero... Tudo isso? Tudo isso. E é assim, que nem as meninas falam. É coisa leve. Você vai se sentindo mais leve, mais... Eu vejo assim... Eu não emagreci mais ainda, mas eu tô sentindo as medidas. A sua roupa tá frouxa. As duas que eu não uso. Calma. Eu quero falar tudo uma vez. Eu não emagreci mais ainda, mas eu tô sentindo as medidas. Mais 11 quilos é muita coisa. E as medidas, então, afinou. Afinou. Afinou bastante. Vista que eu tava... E a roupa ali? Já tem que ficar apertada e tá servindo? Como é que tá? Ela tá entrando. Ela tá duas a mesma aqui que eu tô. Ela entrava, mas ficava justa. E agora ela tá frouxa. Ela ficava justa em mim. Tô tão inchada que eu tava, né? Porque é que nem você fala. A gente fica inchado. As coisas que a gente come, incha. E eu já percebi isso mesmo. Porque eu comei, eu como um pouco, Géssica. O meu problema é mais doce. Comigo, é bem pouco que eu come. Então, e assim... Você vai descontar todas as emoções no doce. No doce. No doce. No meu caso, era doce. Era. Porque desde quando eu comecei o esquenta, eu tô sem comer doce. Olha só! Desde quando começou o esquenta. Eu tô sem doce. Então, de vez em quando, eu olho assim... Um dia eu tinha um bis em casa. Eu peguei um bis, não, um batom. Falei, ah, vou comer, né? Eu já tava na turma doce. Aí eu falei assim... Aí eu peguei e abri o bis. Comi só uma pontinha. Falei, ah, não vai. Dei pro meu marido. Ó, você acredita? Já não tava mentindo. Não. Não me interessava mais. É, tudo incrível que parece mentira. A gente contando... Algum menino vê a gente contando e fala, é mentira, né? Eu mesma, eu ouvia muitas histórias das meninas. Não acontece isso. Mas acontece. 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 E o que mais? Que coisa tá na sua saúde ou na disposição que melhorou? O que mais, assim? Então, eu tinha labirintite, né? E eu sentia tontura todo dia. Eu até chorava de tanta tontura que eu tinha. Não tenho mais. Não tenho tontura mais. Você acredita? Você acredita? Não tenho. Tá acredita mesmo. Eu chorava tanto. Eu pedi tanto a Deus pra me livrar dessa tontura. Porque eu, desde os meus 25 anos, eu tenho labirintite, né? Que eu descobri. Eu tinha 25 anos. E eu venho lutando com essa tontura dia a dia. Então, eu chorei. Eu pedi a Deus pra me ajudar, né? Que eu conseguisse me libertar disso. E foi através do seu programa que eu consegui. Meu Deus! Que incrível! Só quem tem labirintite que sabe o quanto isso é sério. O quanto é desgasto. O quanto é estressante. Né, minha linda? E você tá até 4 semanas sem ter tontura nenhuma? Não, 4 semanas. 5 semanas, porque foi antes que eu comecei no estento. E eu tô sem tontura nenhuma. Você acredita? Que incrível! E eu entrei no seu programa mais pra cuidar da minha diabetes. Eu sou diabética. Sabe? Então, eu falei. Eu não quero viver assim o resto da minha vida com diabetes. Então, eu sempre ouvia relato aí das meninas falando. Que quando entrou, acabou. Teve, não teve. Nem toma mais remédio. Falei. Ah, então eu preciso entrar. Eu preciso. Você aplica a insulina? Você é do nível? Eu só tomo comprimido. Comprimido. Ótimo. Então, assim, ó. Daqui a pouquinho, já volta no seu médico pra ver como que tá. Porque geralmente o médico, tá? Ele vai diminuindo, tá? E você vai contar pra gente. Mas vai no... Nada sozinha, tá bom? Nada sozinha. Vai no seu médico. Mas com certeza isso vai acontecer. E você vai contar pra gente. Com certeza. Eu tô muito, muito feliz. A minha irmã veio aqui. Eu tenho duas irmãs e as duas tu segue. Sabe? A minha irmã emagreceu 15 quilos. Te seguindo. Maravilhosa. E elas é assim. Elas não eram gordas. Eu sou a gorda da família, sabe? Eu sou a gorda da família, sabe? Era isso. E aí elas começaram a seguir. E elas conseguiram fazer, né? Só seguindo você. Aí eu ponho na minha cabeça que eu não ia conseguir sozinha. Porque eu precisava da sua ajuda. E aqui você está. Você se arrepende de ter entrado, minha linda? Não. Não me arrependo. Até o meu marido já tá vendo o resultado, né? Ele falou, nossa, você tá afinando já. Ele tá vendo. E ele achou que não ia dar certo. Ele aplicou, deu o dinheiro, né? Ele deu o dinheiro pra mim pagar. Mas ele falou, ah, não acredito nisso, não. Mas você quer fazer, então você pode fazer. Agora ele já acredita. Ele já sabe que não é golpe, né? Ah, é. Isso. Agora ele sabe que não é golpe. Eu, no meu, assim, eu ver, eu sabia que não era golpe. Porque faz desde fevereiro, março que eu sigo. Entendeu? Então eu fiz vendo os vídeos das meninas, contando as histórias. Aí eu falei, não, eu vou ter que entrar pela minha saúde. Por boniteza, né? Porque a gente pensa na saúde. E como eu sou de dar um tip para o resto da sua vida. E a diabetes, a gente sabe que se ela não melhora, ela vai piorando aos pouquinhos. Como você está com 65 anos, com 70 anos, imagina. Não é? É isso que eu pensei. Porque minha mãe, ela era diabética. E ela morreu, né? Vai fazer três anos que ela morreu. E é através da diabetes. Porque ela tomava insulina quatro no dia. Quatro exploradas. E é tudo na mão do dia. Eu falei, eu não quero isso pra mim. Sabe? Eu falei, eu não quero. Eu preciso lutar contra isso. E aí eu encontrei. Que lindo. E é um investimento na vida mesmo. E é um investimento que volta em vida, em economia, com a saúde. E em tudo, né? Aquilo que a gente não pode nem medir também. Você já está vendo isso em quatro semanas, né? Estou vendo. Em quatro semanas. Nossa, é maravilhoso. É o que a gente fala no seu programa. É ter se leve mesmo. A gente vai fazendo e vai sentindo mais leve, sabe? Mais alegre. Mais animada. Eu estou muito mais animada, pessoal. Em vista do que eu estava. Porque a gente não gosta de ser gorda. Ninguém gosta de ser gorda, né? Claro que não. E aí, 11 quilos foram assim. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Sem sofrimento. Sem sofrimento. E é assim. Eu fiquei um pouco com medo no começo. Porque eu não estou sentindo fome. Normal. Ontem eu só almocei. Ontem eu só almocei. Pra você ter uma ideia. Não estou com medo mesmo. Pra trabalhar a fome emocional. E tirar a fome emocional. Aí fica só a fome física. Muitos alunos se assustam. Cadê minha fome física? É claro, né? Não. Demora pra aparecer. Perdão? Demora pra aparecer a fome física. Demora. Será que eu não como? Será que eu não como? Aí eu falei. Ah, mas eu não vou comer não. Porque nem ontem. Eu falei. Eu não vou jantar. Eu não estou com fome. Vou jantar pra quê? A gente fala que não pode. Sem fome não come, né? Mas depois você vai entendendo o seu corpo. E cada uma tem a sua fome. E aí a gente vai, de uma forma leve, entender o que o nosso corpo nos fala, né? O que ele nos mostra. E olha que lindo, minha linda, que você falou. Porque assim, você com labirintite, diagnosticado, né? Há 30 anos você tinha labirintite. Isso. Há 30 anos. E você agora percebendo a fome física do seu corpo e come quando tem fome. Você não tem mais tonturas. Porque tem pessoas que têm medo, né? Ah, eu vou passar mal. Eu vou ficar fraca. E ficar quase uma semana. Claro. No começo mesmo. No começo mesmo. No começo. Eu falei. Ah, eu vou ficar fraca, né? Esperando a fome física. Mas não. Eu venho trabalhar. Eu, às vezes, não dá a hora do almoço. Não tenho fome. Aí eu trago a frutinha e não trabalho a fruta. E aí você tá com mais disposição agora. Oi? Tem até mais disposição agora do que tinha antes, né? Tenho. Tenho mais disposição. Tô fazendo os meus exercícios que eu faço com a minha nada, né? Eu gosto de caminhar. Mas o meu sonho mesmo é correr. Eu falei. Eu deixo de emagrecer mais que eu quero correr. Sabe? E vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. Vai aos pouquinhos. Vai treinando a sua mente pra isso. Dá uma corridinha. Dá mais uma caminhada. E daqui a pouco você vai estar correndo o quanto você quiser, minha linda. Porque hoje você sabe, né? Que o nosso corpo, ele alcança o que a nossa mente acredita, né? É. E eu sempre acreditei. Eu sempre pensei em correr. Mas como eu sou gorda e além de... Eu era, né? E além disso, eu tinha desgaste no joelho. Então, eu falei. Eu não vou correr, né? Porque pode prejudicar mais ainda. É, mas agora imagina. Todo esse sobrepeso já tirou 11 quilos. É muita coisa. Já melhorou as dores também no joelho? Melhorou. Melhorou. Graças a Deus. Melhorou. Gostou. Que bom. A dor que eu tinha é tirando o joelho. Eu tive um problema no braço, né? Que eles falam que tem de nítico. Mas graças a Deus também já melhorou. Não tenho. Não sinto mais. Graças a Deus. Porque assim, ó, minha linda, esses ites também, é tudo inflamação. Labirintite, tendinite. Claro que tem muita coisa também, né? Tem genética envolvida, mas é muito pouco. Tem o emocional envolvido também, na labirintite também. Então, é tudo um conjunto, né? O nosso corpo. Mas a nossa alimentação, o combustível que a gente coloca pra dentro, ou inflama o nosso corpo, ou nos dá saúde, né? Então, agora você tá parando de inflamar. Tá dando saúde. Tá dando vitaminas, nutrientes. Olha só. Tendinite você não sente mais. Labirintite você não sente mais. Tem noção disso? O bem. Como você tá desinflamando o seu corpo? É. Às vezes dá vontade de comer um pãozinho, né? Aí eu a lembro, falo, não, tô bem assim no jeito que eu tô. Deixa o pão lá, no campo dele. Aham, que lindo. Ai, minha linda. Então, assim, qual o recadinho que você dá pras amoras? Você, né, que não conseguiu entrar na turma 11, mas não desistiu, continuou aqui, falou, eu vou entrar na turma 12, e entrou, e agora tá aqui dando seu depoimento. Qual o seu recado que você dá? Ano que vem a gente vai ter a turma 13, né? Qual o recadinho que você gostaria de deixar pras amoras? Por favor. Então, pras amoras que querem entrar, mas que venham, que venham com medo mesmo. Porque eu vim com medo também, porque, assim, eu acreditava no seu programa, eu não acreditava em mim, tá? Eu acho que eu não ia conseguir, porque eu sempre lutei e não consegui. Então, que elas vêm com medo, vêm isso mesmo, que é maravilhoso. Não tem palavra pra descrever o quanto é bom, o quanto é maravilhoso. Eu que pensei que eu não ia nunca entrar no seu programa, porque eu falava assim, imagina, não vou resolver nada não. É balela, é conversa. Mas eu tô aqui. Você vê, eu tô aqui, né? Quem queria? Ainda falando com você, porque eu não esperava nunca, você me chamava pra conversar comigo. E tô aqui, graças a Deus. Então, que elas venham. Vêm assim com medo mesmo. E tudo dá certo. Eu só vim com a vida. Amém. Isso aí. Ó, e agora você tá aqui comigo, sendo inspiração. E eu tenho certeza que as amores se identificaram com você e se inspiraram muito com a sua história. Muito obrigada, de coração, por ter vindo até aqui. Eu que é doido mesmo. Obrigada. Um beijo. E parabéns, linda. Tchau. Tchau. Amei. Amei. Vocês amaram? Deixa eu colocar os comentários. Vocês amaram? Minhas amoras. Olhem só, né? Trinta anos com labirintite. Tem amoras aqui que tem labirintite? Me conta. Trinta anos com labirintite. E há quatro semanas. E ela disse que sentia tontura todos os dias. Que chegava a chorar. É terrível mesmo, né? Dá ânsia de vômito. Não é uma tonturinha, sabe? É crônico. Há quatro semanas que ela não sente mais tontura. Vocês querem noção do que é uma vida de liberdade? Quando eu falo de uma vida de liberdade, é isso. Quantas mulheres estão presas em dores? Ó, quantas amoras falam aqui que tem labirintite? Presas em dores. Presas em doenças. Presas em diagnósticos, né? Ah, tenho isso. E não tem cura. E é isso. Não, não é isso. Não é. Tem dinite. Não tem mais dor também. Porque sim, minhas amoras. É o combustível que a gente dá pro nosso corpo. Inflamava o corpo. Ó, quanta amoras. Tô falando que tem. E quem tem? Ó, já sofri de labirintite hoje, não mais. Quem tem? Fica imaginando. Nossa, é um milagre. Não ter mais tontura. É ou não é? Quem sofre disso. E não é um milagre. É um método, né? Realmente, é um método. Pra quê? Pra emagrecer a mente. Porque imagina você ter uma doença. Que você sabe que deveria evitar algumas coisas. Como ela, diabética. A mãe faleceu, infelizmente, há três anos. Também por decorrência, consequência da diabetes. Já aplicava quatro injeções de insulina. Infelizmente, veio a falecer. Mas imagina uma pessoa diabética. Ela sabe que é doença. Então, não pode comer doce e carboidrato refinado. Tem que evitar ao máximo. E o que ela falava? Meu problema era o doce. O vício dela era o doce. Tendo essa doença. Mas agora, a mente dela convencia. Ai, você merece. É só um pedacinho. Merece comer algo que vai destruir ainda mais a saúde dela? Pra quem é diabética? Pior ainda. Então, não merece a consequência. Mas a mente, com chip de gordo, não consegue ver a consequência. Pelo contrário. Fala que o certo é comer. Que o certo é ter aquilo ali, sim. Não. Então, agora, com o treino da mente, a mente pensa o quê? Na consequência. E fala, o que eu mereço é me livrar da diabetes. O que eu mereço é não ter mais labirintite? O que eu mereço é não ter mais as dores da tendinite? O que eu mereço é não ter mais os desgastes no joelho? Tudo isso ela tinha. Percebe? Então, minhas amores, e emagrecendo a mente, como consequência, o corpo emagrece. Como a Leila, a primeira que a gente conversou, já foram 7 quilos. E ela falou assim, sem sofrimento, sem ver. A Marlene agora 11 quilos. Com 55 anos. Mas isso é só a consequência, minhas amores. É só o bônus. Olha a Renata, curada da gastrite. A Renata falou no YouTube aqui. Então, minhas amores, é isso que vocês merecem. E eu tô aqui pra entregar isso pra vocês. Olha, essas amores me inspiram. Ai, que bom, que bom, que bom. Eu sou magra pra sempre. Oh, maravilhosas. É isso, minhas lindas. Então, é o seguinte, né? Sempre tem amora nova chegando por aqui. Seja muito bem-vinda. Muito mesmo. As turmas, eu abro pouquíssimas vezes no ano. Esse ano foram só 3 vezes. E agora é só ano que vem. Ano que vem é turma 13. Não tem uma data ainda. Provavelmente vai ser em fevereiro. Porque a gente precisa realmente desse tempo de... É muito preparo pra abrir a turma, tá? Minhas lindas, porque é tão intensa a nossa entrega. Vocês veem isso. Nossa, mas parece bom demais. Parece que é mentira tudo isso. Mas não é. E isso tudo acontece por quê? Porque é uma entrega gigantesca. Minha e da minha equipe. E porque o passo a passo do método é incrível mesmo, né? É realmente um passinho. Depois do outro. Depois do outro. Depois do outro. E assim essa transformação vai acontecendo. Mas pra tudo isso existe todo um preparo, né? Então a gente não consegue, tá? Fazer o tempo todo, né? Tem a maior verdade. Por que não abro turma todo mês? Não tem como. Não teria. Até porque a turma são dois meses de acompanhamento. Não teria nem como, tá? Mas, ai, já, mas eu ia ter figureiro. O que eu faço da minha vida? Esteja aqui. De segunda a quinta e sete e meia da manhã. Porque aqui eu entrego o conteúdo transformador. Então vocês vão ver, tá? Quem começou por essa live, a primeira vez que está aqui, a primeira vez que assistiu uma live, amanhã, terça-feira, live de conteúdo. Venha com caderno, com caneta, anota tudo. Que você vai aos pouquinhos colocando em prática. E você vai chegar lá na turma 13? Com certeza. Melhor do que hoje. Com certeza já emagrecendo. E aí você vai entrar lá para instalar o seu chip de magro. Chegar na sua melhor versão. E não voltar mais a engordar. Essa é a questão. É para ser definitivo. Para a gente emagrecer o nosso corpo de forma definitiva, tem que emagrecer a mente. Tem que instalar o chip de magro. Tá bom, minhas lindas? Então eu espero que vocês tenham se inspirado nesse dia de hoje. Para a gente começar a nossa semana assim, ó. Arrasando. Cada dia 1% melhor. Chega fevereiro. Oh, maravilhosos. Mas não. Que bom que chega amanhã, né? Amanhã eu vou estar aqui com vocês entregando muito conteúdo que vocês vão aplicando todos os dias. Tá bom? Combinado, minhas lindas? Ah, e as lives sempre ficam salvas, tá? Para quem chegou agora falando que não pode estar às 7h30 da manhã, as lives sempre ficam salvas. Então aproveita se você chegar agora e presta assistir as lives que já estão ali. Salvas que já estão no feed. Tá bom, minhas lindas? Então eu espero que vocês tenham amado. Porque eu amei estar com vocês. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Fui! Fui!